Agora sim, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O que é isso aqui? Isso? É. Cheio de cocô, cocô. Do quê? Cocô, cocô na cocô. É verdade? Uhum. Cheio de cocô na coxa, cheio de cocô. Ah! Leandrinho, chama a vinheta. E você coloca isso aqui no nariz, ó. Coloca aí. Vai, Leandrinho, chama a vinheta logo aí. Vai! Vai, Leandrinho, vai! A rua com os dejetos indesejáveis é a Chácara do Céu. Que nome lindo! Que fica no bairro Balneário Carapebus na Serra. Por aqui, nada de drenagem ou pavimentação. Esgoto? Tratado não. Serve a céu aberto? Difícil, tá? Muito difícil. Porque, você tá vendo a situação? Eu moro de frente. É de frente que eu moro. Pra primeiro nós conseguir sair com o carro, teve que cavar pra colocar isso pra lá. Se não, nem conseguir. Também o carro fedor também. As condições da via são estas aí. Quem precisa trafegar por aqui tem de ser praticamente um artista cheio de gás. Oh, gás! É difícil, cara. É muito difícil. Eu já caí umas duas vezes aqui por causa desse aqui. No morro, então, não tem nem como você andar. No morro, você vai subir, cai. Tem que ser artista, tá? Pra segurar um peso desse nesses buracos. Como a acessibilidade é precária, colocar o lixo pra fora de casa se transformou numa aula de spinning. Nossos filhos não podem ficar brincando na rua. E lixo aqui é todo isso, fazer essa rotina aqui. Muito complicado. E não é por falta de mobilização popular que a rua Chácara do Céu está nestas condições. Aqui em minhas mãos, um abaixo-assinado organizado pelos moradores que aclamam, que anseiam por melhorias aqui nessa rua. A rua parece mais um lixão, né? Quando chove, vira mais uma lagoa. Lagoa de Baureaga e Xarapebus, junto com o lixo, junto com o esgoto. É rato, barata. As nossas crianças não podem nem brincar na rua. A polícia não desce, a ambulância não vem. O carro do lixo também não passa aqui. A gente está querendo uma atenção especial das autoridades competentes. Chácara do Céu e o Verbo Prometer. Um casamento que os moradores esperam que chegue ao fim o mais rápido possível. Todo ano é promessa. Eles vêm, olham, prometem pra gente e não fazem nada. A gente está cansado disso, né? Música 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 Música